Oh, 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 oh Lina Moral, isso é a batalha central Isso é a batalha central Isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental Bata ele, caralho, é central, caralho Bom, 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 bom Pode crer, Alvin Santista aqui da série B Cê acha mesmo que o dia cê pode até vencer Desculpa né meu mano, é melhor você render Com certeza que a jogar comigo tem que aprender Pode crer, cê sabe que já vou aqui pra cima Independente de como esteja esse clima Até porque cê sabe que eu trago uma assassina E com certeza nessa chuva, trago chuva e é de rima Cê traz chacina, cê traz chuva, mas cê não traz nada Achei que ia trazer rima, no final trouxe piada Mas tudo bem, sabe que isso é um conto de fada Um mamute falando, no final tomou pancada Mas tá bom, cê falou que nós é série B, você é série A Mas tranquilo, eu vou ter que te explicar Cê é fraco e cê não tem ideia Cê tá dividindo os lados e eu focado em repassar as ideias Vamos repassar as ideias Suave né meu mano, eu te amasso nessa atmosfera Cê não entendeu meu mano, que agora eu chego no embate Se você fala de comédia, ganha de você é um stand-up Ele falou que me amassa, eu vou te dizer amassa Mas já que cê quer grana, cê vai tomar pipoco Eu trouxe minha conta em rap, hoje você ganhou troco Eu não ganho troco meu mano, para sem limite Então me explica o que aconteceu na casa quando você pediu um feat Mas suave né meu mano, eu te combino e faz um hit Até porque você é fraco e na batalha só faz de hit Que feat que eu pedi, pra mim você passa mal Pelo que eu tô sabendo era uma collab central Mas só que cê tá moscando, pra mim você é na track Não vou feat contigo, otário feat correto Aê, primeiro round foi pra conta Vocês ouviram o 6D7 pela onda Barulho para o James Barulho para o Jota Barulho pro James Palminho Barulho pro Jota 1x0 Jota, terminou o voto DJ Aê, boa noite Boa noite, batalha central Boa noite, batalha central Boa noite Mas se for respeito, o Té de Zona Leste tá na casa Vou puxar um grito, ó Ok, 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 ó O original se originaliza pra nunca se desoriginalizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O original se originaliza pra não se ca... Ah, fui mudado e veio O que cês querem ver? Cê já morreu Essa é minha luta Fazendo um hip hop diferente Nós erra, mas nós nova Mas nós muda de patente Já você tá preso já no dia a dia E eu focado em aprender Querer viver de rima Isso que me difere Isso que me destaca Aí vem uns cuzão Querendo dar martelada Cê é fraco E pede pro seu ego Não é porque eu tô aparecendo Que cê é mosca Que eu só prego Ah, cala sua boca, né, meu mano Perceba que agora eu chego Com o verso que com certeza já é normal Até porque eu chego na instrumental Certeza que o Jota na minha frente passa mal Até porque Cê sabe, né, meu mano Cê acha que você até pode chegar É aqui mostrando ele que se pau Mas com certeza você não é natural Quando você faz o rap Percebo não é nada legal Passei mal sim Fui parar no hospital Rimando até sozinho Mano, eu só passei mal Mas tá tranquilo Sabe que cê não escancara Eu rimei sozinho No final foi muito rap na cara Muito rap na cara O que cê tá falando Achou que na rima se pau Você tá mostrando Até porque cê sabe Cê é a maior snob Achou que ganhou do Jamie De novo travado Não achei que ganhei Seu conhecimento é anorexo Rimando sozinho Eu rimando com meu reflexo Olhando no olho Pra mim cê é cuzão Cê não teve hip hop Perdeu na improvisação Ah, meu mano, calma Veja aqui, mantém aqui o tom Rimando que isso é flexo É veneno, beck é bom Sabia porque cê tá muito bom Rimando com o Jamie Eu percebi que cê não é bom Pra cê ver como que cê Não tá em prol da cultura Falando outras visão Sendo que cê não tá altura Mas tudo bem Que hoje cê não vai tá na pet Se só fosse futebol No time não tava na cena Ah, não tá no pet 100% atualizado Sabe que na rima Jamie chega 100% Muito mais revoltado Cê falou Até que eu chego Aqui nessa fase Entenda, né, meu mano Eu não quero o topo Porque eu sei a base É isso aí, rapaziada Terceiro 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 Ah, ainda, rapaziada Porra, assim não dá Mas, né, vamos fazer de um jeito tradicional Se for, vai ser, certo? Pela ordem, barulho para o Jota Barulho para o James Terceiro round, falam aí O senhor é meu pastor, rima não me faltará Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Enquanto ninguém ajudou Ele vem aparecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tá liberou ou vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Pou, 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 pou Mas tá tudo bem, pra mim você é boia, moleque Você perdeu, é dois, é três a zero, cê não treca Não, fora com isso, né, meu mano? Sua mente não expande Ganhar de você, depois curte, curtindo até um mais canque Na prancha, se parrandando, até no freestyle seu sangue Cê tá vindo a fruta do time, fica aqui, só passa mexendo Cê vai curtir quando você me ganhar Pelo jeito isso vai demorar pra acontecer Porque você tá sonhando antes de alcançar Porque trombou com o J aí, mano, no final cê vai se furar Ah, fora com isso, né, meu mano? Mano, perceba que o seu verso é ruim Já passou até da validade Cê fala que o James tá sonhando Eu parei de sonhar, vim parar a batalha E tô fazendo virar realidade Eu não tenho validade, pra mim é dois mil e sempre Meu hip hop, mano, essas são zonas diferentes Você tem validade, pra mim isso é esquisito No final você estragou, não deu pra sair vendido Ah, fora com isso, né, meu mano? Cê é mongol, se paga em um do cê Depois eu vou curtir jogando LOL Cê não entendeu, meu mano? Que assim eu tô sem repermol Eu consertei esse ganho até usando essa Esse cara tá jogando LOL, não foi forte Deu pra perceber, eu me servei sozinho, mas só usando suporte Mas tá tudo bem, pra mim você não inova Já eu sou top rima O J aqui desenrola Tá na mão de vocês, vocês decidem pela ordem Barulho para James Barulho para J Vocês dois a um J, faça barulho pra essa batalha, meu rapaziada